E aí galera, Amelie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de barriga sobrevência E bora continuar a galera, dessa vez eu tô aqui com essa cacildes Eu mostrei o vídeo hoje mais cedo, daí eu disse que no próximo você estaria aqui Olha só, vem aqui, deixa eu mostrar uma coisa Eu comecei uma sala aqui embaixo, nova Que é pra ser sala de fornalhas, encantamentos, sala de poções e... Caraca, como é essa sala? Eu vou fazer também, não sei pra que lado ainda, eu vou fazer um túnel de trilho, um túnel com trilho, sabe, de carrinho? Aham Aí eu pensei assim, até comentei no episódio anterior que se a gente fizesse uma casa pra você Eu farei esse túnel em direção a sua casa pra ligar ela subterrâneamente Ah, então bora fazer? Bora fazer, né? Bom, mas eu vou precisar terminar isso aqui primeiro A gente tem que terminar ela Beleza Vou precisar da sua ajuda Olha só Ah, se você quiser deixar alguma ideia também Ah, tá, que você... Mas você vai... Deve ter alguma ideia também, né? Ah, eu sei, né? Eu quero sim Pra construção Ah, vamos bolando, vamos bolando Boa Ah, tá, aqui eu tenho que terminar com as estantes Eu não sei se eu vou conseguir terminar porque eu tenho que multiplicar as vacas e tal, se precisar de bastante couro Então esse daqui deixa pra depois, já tá pronto aqui mais ou menos É, também... Aqui eu vou fazer a de poções Essa parede aqui eu vou preencher acho que com granito polido Sabe aquele bloco? Esse aqui, ó Esse bloquinho aqui, ó Polido Ah, então só pegar ele e... E juntar quatro assim, daí faz ele polido Se quiser ir me ajudando a pegar Nossa, vai muito bloco desse É, vai Mas eu acho que eu tenho... Nossa Tem água Um spawn aqui embaixo Sério? Ah Era teu já? Outro de zumbi Não, é minha farm, tá certo? É sua farm? Eu também Eu também Eu nasci com uma farm já Como assim? Como é que tem essa sorte? Também quero É Aí é coisa que... Bom, tá Você vai pegando esse bloco aqui? Aham Tá, beleza Eu vou ver se eu tenho lá no baú Não lembro muito bem Ah, eu vou precisar também Deixa eu ver Essa parte aqui que eu ia por aqui mesmo Ah, os baús E... Sabe o que seria legal? Você deve fazer com o baú? Ah Mudar ele de cor Ah, verdade Ah, mas não tem como mudar de cor Não, é, não Seria legal se tivesse cor É um negócio que dá... É, dá pra ter colorido só a churubox É a churubox 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 Verdade Hum... Deixa eu ver... Caraca, não tem mais aquele bloco Não, como assim? Ah, vou colocar também umas... Toda a sua Série da inicial, então Não tem... Nada aí Como assim? De churubox? Ainda não foi no fim, né? Não Ainda não Pois é Deixa eu pôr isso aqui aqui Beleza Você tem comida aí? Deixa eu levar pra você Tenho cinco carnes aqui cozidas Tá, eu vou levar as batatas Deu 44 blocos polidos Sério? Aham Que bom Deu bastante É que eu vou fazer mais um pouco Deixa eu ver quantos que vai dar aqui 48 Tô... Tá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui embaixo Na outra sala de bolsa Tem duas Tenho mais um pouquinho aqui E era só Tá, beleza Deixa eu fazer aqui mais Isso Show de bola Já estou indo aí Você tem todos os itens aí Ferramentas e tal, né? Sim, eu tenho picareta Tenho espada Pá Só não tenho machado Tá, tá ótimo Vamos fazer assim, ó Pode colocar nessa parede aqui, ó Aonde? Nessa daqui, ó Isso Olha, ficou muito bonito, né? Fala sério Ficou Ficou da hora Ficou topperson Topperson Como assim? Caraca O Mania não sabe nenhuma gíria Galera Ensina pra ele Comenta aí As gírias que vocês abrem Fica topperson É, verdade Topperson Não é palavrão, hein? Por favor Tranquilo Aqui Ah Ah, peraí, peraí Deixa eu tirar isso daqui Ah Aqui nessa parede também vai ter? Igual Ah, tu vai ligar sim Aham Ah, peraí Deixa eu tirar aqui, ó Peraí, peraí Aqui, ó Não precisa pôr aqui Ah, sim Economize E Dá certinho Caraca Terminou as minhas Certinho Ficou da hora Ah, tem que agora pegar concreto também pra colocar no teto Verdade Deixa eu ver Ah, ainda bem Caraca, eu pegou o segundo PC aí Nossa, vai pegar o meu gramado lá em cima Que sorte É Aqui não precisa porque Não precisa, hein? Aqui não precisa, sabe por quê? Por quê? Deixa eu subir lá Porque ali vai ser fechado com um estante Ah, verdade É Fechado com um estante, tá de boas daí Deixa eu descer aqui Deixa eu arrumar de volta aqui, ó Ah, ficou engraçado aqui Aí, boa Bem que você tinha falado mesmo Que quando acontecem as coisas iam cair, né? Você não pode pôr água lá Senão vai virar tudo concreto É, de botar água lá já era Ah Bom Ah Tá Deixa eu ver Nessa parte aqui, ó Eu vou colocar baús Aqui, ó Nessas duas partes Aham Eu acho que eu vou fazer uma divisão aqui, ó Com umas flores, ó Eu vou colocar uma terra grossa aqui Deixa eu colocar algumas flores Vai ficar legal Hum Eu acho que daí Ah, tá, é da farm Ah? O barulho de zumbi é da farm É Ah, eu coloquei errado Agora já era Deixa eu pôr assim Baú aqui Ótimo Dei aqui também É pra ser, tipo, a textura que vai ficar atrás, entendeu? Aham Do baú E aqui Ups Tá, beleza Deixa eu pensar Tá, tá ótimo Tá ótimo Da hora E aqui, e aqui E aqui E aqui Boa Baú É, mais ou menos isso Pra não ficar assim, tipo, tão parecido Eu acho que eu não vou fazer Pera aí Eu não vou fazer baú novo Eu vou pegar aqueles que eu tinha lá Vou colocar ali Ah, pra não desperdiçar? É Se você quiser colocar, tipo, uma pintura lá e tal Só não sei se Acho que as coisas estão aqui, ó Ou se quiser vir aqui me ajudar a pegar Os itens que tem Me ajudou a pegar Aonde? Era a parte subterrânea aqui Ah, verdade Que a gente construiu aquela hora lá É Eu nem sei porque eu construí aqui Ah Não tenho uma chave Ah Pega aqui, ó Eu faço outra Opa, valeu Ah, não te dei comida também, né? Falei que ele vai comer, não te dei Eu tenho cinco bifes ainda Tá Ah, vai cair outros blocos Caiu tudo Deixa eu ver Eu consigo pegar aqui Não tenho espaço Deixa eu ver Vou pegar a lã Você vai botar do mesmo jeito que ele tava aí? Tipo, um separado do outro? Não, pode colocar ele duplo Ah, tá, beleza Pode colocar ele duplo Deixa eu guardar esse daqui Boa Guardei tudo isso Eu vou levar a lã Pra gente fazer a pintura Ah, eu preciso de mais stick Hum, eu tenho Eu tenho madeira aqui, se quiser Ah, é? Não precisa Aqui já tá feito Bom, já tô chegando aí Galera, olha só como que ficou Caraca Eu só preciso de uma flor Você tem alguma flor aí? Flor? Deixa eu colocar aqui, ó Não Eu vou ver se eu pego ali em cima, ó Tem uma porta Vou botar uma tocha aqui, ó Pra não ficar tão vazio Beleza, já peguei, ok Nem dá pra perceber que eu tirei uma flor de cima Boa Olha aí Caraca Ficou bacana, ficou da hora Ficou muito legal, né? Show Curti também Bom Agora Deixa eu ver Ah, tá, as pinturas Pera aí Deixa eu ver Ah, é, as pinturas Acho que o... Caraca, olha Ficou gigante Madalena e seu porquinho Madalena Caraca, ficou muito... Porcosvaldo Como é que era o nome do porco mesmo, ó? Porcosvaldo Não, era porcosvaldo Era outro nome É... Catarro Não Aquele... Ah, esqueci Sei lá, deixa Esqueci também Porque eu tô com tantos nomes Tá certo Bom Aqui agora A gente precisa do concreto Eu ainda não tenho ele Vem comprar o nome dele Eu gastei todo É Ah... Eu preciso encontrar Fortaleza Lá no Nether A gente vai dar um pulo lá Quem sabe A gente dê sorte Bora lá Partiu Galera Eu esqueci A gente precisa levar o portal pra lá O portal vai ficar lá também Não faz sentido deixar ele aqui Eu espero Que barulho de vidro foi esse? Foi o portal quebrando Sério? Desde quando ele faz barulho de vidro? Também não sabia que ele faz barulho de vidro, não Nem eu Sabendo agora Eu ganhei aprendendo É Que da hora Que massa Gostei Curti Bom Eu vou levar esse portal lá Ah... Eu queria ver se eu tenho Se eu tinha mais Se eu tenho mais Obsidiana Pra... A gente deixar ele Maior Eu fiz um portal Eu fiz um portal triangular Na vez Ah, e funciona, né? Aham, ficou muito legal Só que tipo Aqui tem uma no chão ainda Eu só que eu Ela está passando em cima Toda a arca Eu estou quebrada Sério? Foi mal Nossa Ai, ai, ai Bora lá Ah, peraí Deixa eu tirar isso daqui também Boa Caraca, não tem espaço Vem pra cá Vem pra cá Boa Boa, boa, boa Ah, você tem Pederneira? Pederneira? Não Eu tenho isqueiro Que foi o que acendi O portal outra vez Hum... Ah, eu tenho isqueiro Então eu estou de bolsa Que na verdade O isqueiro se chama Pederneira agora, né? Ah, na verdade Tudo errado Da onde o isqueiro se chama Pederneira? Pois é É que tipo Como é que é mais Sobreviver em tal Mais rudimentar Faz mais sentido Ser pederneira Você fica fazendo Pressão, não Você fica fazendo Atrito com a pederneira Sai faísca, entendeu? Aí você Neste o fogo Ah, tá Ah, mas é um isqueiro, né? Depois que você É É É Tem que ser isqueiro O nome Pois é Porque ele é louco Dá atenção pra ele, não Tá Eu vou Ah, aqui tá Aqui tá Impar Ih, pra quem tem toque Pois é Que não é o meu caso Fica com essa Com esses livros Aí pra você Hum Eu vou tirar isso daqui E vai ficar Pera, eu vou guardar uns itens aqui Ah, não Eu vou ter que colocar em outro lugar Eu não vou conseguir deixar aqui Pô, eu vou ter que colocar aqui, ó Eita Tá doido Aqui também é ímpar Não Tudo ímpar Será que aqui não era? Ímpar também Não, eu quero outro quadro Eu quero outro Esse daqui ficou mais legal Aí, esse aí é Caraca, ficou muito massa Parece até Slipknot É, mais ou menos Deixa eu pôr isso daqui agora Aqui também, ó Peraí Hum, vou colocar aqui, ó Boa Hum Portal, 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 portal Portal Onde você acha melhor? Aqui ou ali? Eu acho que aqui, né? É Não, você vai ter que fazer o seguinte Você vai Ó, faz assim, ó Faz o portal Um, dois, três Faz assim Pega essa Essa coisa de madeira E bota aqui, ó Desse lado Ah, verdade Olha aí, viu? Muito boa essa ideia Muito boa Muito bem, galera Decidimos já Aqui eu preciso ter uma ideia De fazer aqui um portal Num formato diferente Vamos ver se vai dar certo Aqui, assim Isso Isso Ai, ai, ai O que aconteceu aqui? Colocou demais Pode colocar lá em cima Ou quebra aqui Tá Ahn Um, dois Mas tem que ter mais espaço aqui, ó O portal precisa ter três, né? É verdade Assim É, ou Fizesse ele pra baixo É, né? Acho melhor pra baixo Senão eu vou ter que colocar um degrau de Não, mas acho que eu vou colocar um degrau ali De laje de pedra? Aham Deixa eu fazer aqui Laje de pedra Boa Deixa eu pôr isso aqui no chão Aqui, ó Aí Ih, tá funfando Assim Acho que tem muita escada aqui Aí, tá feito o portal Ah, tá Peraí Ah, será que não tem folhas aqui? Pra gente colocar aqui do lado Deixa eu pegar lá em cima Folha? Não, não tem folha Vou pegar, vou pegar Como é que tá o ato, ó Boa Só falta agora aqui Esse meu concreto Branco Concreto branco, né? Ou posso deixar assim Com o tábua Ah, assim também fica da hora Deixa eu colocar pra cá Ah, não Mas aqui tá mais alto Aí vai As estantes É Tá certo É É É É É É Eu acho que vou colocar aqui também, ó Um pilar Vai ficar legal Um, dois Três Quatro Boa E eu acho que nós Terminamos aqui com a Sildes Ficou muito legal, cara Ótimo Eu gostei demais Onde é que você tá? Você não tá parecendo pra mim? Tô aqui, ó Você tá invisível Como assim? Cássio Você vê meu posse Foi meu disfarce Ah, pera Deixa eu voltar aqui Ah, agora sim Agora melhorou Agora eu tô te vendo Tô tranquilo Favorável agora Muito bem Eu gostei demais dessa sala aqui Gostei demais dela Eu achei que ficou muito da hora Sério Tipo, esses negócios Que você fez assim, ó É, né? Esses detalhes Aí, aqui botou madeira Tipo, mudando um pouco Em cada quadrado Ficou bem da hora É Eu vou melhorar ainda mais Vou colocar um Acho que algumas coisas de cerca aqui É verdade Olha só Peraí, deixa eu fazer Ah, não Mas eu vou ter que fazer Vou ter que te dar as madeiras Guarda isso daí pra mim Guarda pra mim, por favor Guarda, guarda, guarda Ah, eu vou pegar Como é que se chama? Pinheiro Vamos fazer Pinheiro? É, eu vou fazer um pouquinho De cerca de pinheiro Tem aqui bem pertinho Bem do ladinho ali Aí eu vou colocar Esses pinheiros Hum Em formato de cerca Lá dentro Vai fazer tipo Uma tipo Uma divisãozinha ali dentro Pra você ver Vai ficar bem legal Vamos até ali pegar Deixa eu ver Aqui, ó Tá aqui, ó Depois Depois Do lago Você tem machado aí? Tem, eu tenho machado aqui de iron Você me jogou aquela hora lá Ah, é verdade Tá de boa Cassius, eu queria saber uma coisa de ti É Onde é que você vai querer fazer a sua casa? Ah Ah Algum local pulando Não tem algum outro local pulando aqui perto? Tem Ah, aqui perto da minha casa Eu já peguei os pinheiros Já tá bom Só que tem que ser um pouco longe Por conta da Aquilo que eu falei Ah, mas o Tony também não precisa ser tão longe Como assim? É que você quer fazer um caminho Até ir lá É Muito perto Não vai ter como fazer É, tem que ser bem longe Eu já tô aqui na casa já Você não vai vir? Tô ainda, tô ainda Eu ia colocar as duas É tipo Pode ser Tô indo aí Deixa eu ver Vamos ver É A gente vai ter que escolher um lugar bom aqui Vamos escolher um lugar E se a casa vai querer Você vai querer fazer a casa de madeira? É, uma casa Pode ter essa casa aqui mesmo Qualquer uma Do jeito que quiser fazer Por mim tá de boa Tô tranquilo Isso aqui Tá, ó Eu vou pegar aqui a cerca Que isso? Ah, você me deu a ideia de eu colocar uma Um caldeirão ali também Ó Olha que da hora que ficou Pois é Deixa assim Ficou muito da hora Acho que aqui dois Daí eu coloco a tocha Aqui Assim Nossa, ficou bacana É, ficou diferente Ficou supimpa Muito bem Agora sim Eu acho que eu terminei É Ficou muito da hora Sério Merece um dez, hein Valeu, obrigado E muito bem, galera Com isso Obrigado por aqui Muito obrigado por assistindo Espero que você tenha curtido E ainda hoje mais vídeos aqui, tá? Link do canal da Com as vídeos aqui na descrição Passa lá Várias séries Vários vídeos E é nóis Obrigado, Cassidy E até os próximos vídeos, galera Valeu e Falou Fiquem bem Tchau, tchau Falou